Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pessoal, dando continuidade a nossa série, qual série a gente vai falar hoje? A gente vai falar da nossa placa STM32. Estamos desenvolvendo um tutorial sobre o microcontrolador STM32. Já mostrei dois vídeos para vocês, da montagem lá do início, da montagem. Primeiro a gente fala um pouquinho o que a gente vai fazer nessa série. Depois, no segundo vídeo, a gente já mostrei para vocês a montagem da placa. A gente montando a placa em uma placa padrão, uma placa perfurada. E hoje eu quero mostrar para vocês o esquemático. A gente vai desenhar aqui o esquemático no AutoDesign. E depois, na sequência, eu vou colocar a câmera aqui para mostrar para vocês também a colocação, a instalação do microcontrolador. Já coloquei o microcontrolador na placa e vou explicar para vocês também as ligações. Num outro vídeo, da semana que vem, dessa mesma série, a gente vai estar falando, então, da parte de programação. A gente vai começar a programar ele. Então, uma vez que a gente tiver todo o hardware montado, o hardware mínimo, que seria a parte de fonte de alimentação, a parte do gravador e também a parte do microcontrolador, já dá para a gente começar, então, a programar, mexer com os DPIOs e a gente começar a ter os primeiros passos com relação à programação. Bom, então, pessoal, vamos lá. Vamos abrir aqui, primeiro, o meu AutoDesign e eu vou criar um projeto, tá? Aqui em tempo real com vocês, ó. Deixa eu só fechar esse projeto aqui. Vamos dar aqui um Close. Close Project, né? E estou com a minha tela aberta. E vamos lá. Então, primeiro, File, New, Project. Então, eu vou começar a criar aqui um projeto, ó. Bom, a ideia dessa série é criar uma placa, tá? Com vocês. E depois, criar os códigos. Mas, no final dessa série, eu pretendo fazer a placa. Fazer a placa de circuito impresso. Fazer o layout da placa, né? Até para depois disponibilizar o arquivo layout para vocês. E, também, se alguém tiver interesse, né? Aquelas placas que eu for, que for sobrar aqui, né? Porque eu vou mandar fazer essas placas. Então, vai sobrar algumas placas e eu vou colocar a venda também. Então, eu vou criar aqui um projeto, né? Um PCB Project. O que significa um PCB Project? É um projeto que tem tanto o esquemático, como também tem os arquivos de layout. Então, eu tenho que escolher essa opção aqui, ó. PCB Project. Tudo bem? Eu vou deixar aqui na opção Default. E, aqui, em Name, eu vou colocar Kit de STM32, tá? Vamos colocar aqui Série 1, ó. Tá? Porque é a nossa primeira série falando desse tipo de kit. O local, eu vou colocar aqui no meu HD, onde eu estou com os cursos, né? Então, eu tenho aqui, ó. Série, né? Tutorial ARM Cortex M3. Vamos colocar isso na parte 3, do esquemático. Deixa eu só abrir aqui. Colocar esquemático, né? E layout. Vamos selecionar essa pasta e vamos dar um OK. Beleza. Criamos o projeto, só que esse projeto ainda não tem nenhum arquivo, tá? Então, para isso, a gente vai clicar aqui, ó, com o botão direito do mouse. Adicionar New to Project. Então, vamos adicionar um esquemático. E vamos também adicionar aqui um PCB. Tá? Deixa ele criar aqui o PCB. Vamos dar um nome aqui para o nosso esquemático. Então, eu vou chamar ele aqui, essa parte vai ser chamada de, é, a parte do microcontrolador, tá? Então, vamos salvar essa parte aqui, ó, com o nome de, é, é, parte lógica, né? Então, eu vou chamar, é, vamos colocar aqui de módulo, módulo lógico. Porque ele tem aí, a, o microcontrolador, tá? Então, vai ser a parte do módulo lógico. Eu gosto de, aqui no, no, no software do Altium, dividir todo o projeto em folhas, tá? E cada folha vai ter aí a sua especificação. Por exemplo, nesse caso, a gente teria aqui o, a parte do, 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 da parte lógica. Mas a gente pode ter, por exemplo, uma outra folha, que pode ser os IOs, né? Outra folha pode ser o display, comunicação serial, ou qualquer outra coisa que vier, né? A gente venha colocar dentro dessa placa, tudo bem? Aqui, na parte do PCB, eu só vou colocar o nome aqui, vou salvar aqui com, sei lá, como placa 1, tá? Isso aqui não tem problema. Legal. E agora, nessa parte aqui do meu PCB, eu vou clicar com o botão direito do mouse, e vamos aqui na opção Options, Document Options. E eu quero deixar aqui em Landscape, aqui eu vou deixar do mesmo jeito, em Unit, eu vou deixar aqui na opção de Mills, tá? Porque eu gosto de trabalhar com milésimos de polegada. Então, vamos clicar aqui em OK. Beleza. Só que eu já tinha preparado para vocês, né? Aproveitei já um outro projeto que eu estava desenvolvendo, e filtrei aquele circuito que eu preciso colocar aqui. Então, vamos abrir, né? Vou abrir somente um circuito, e depois eu modifico ele, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos ver aqui primeiro, ó. MCU, que é essa parte aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar isso tudo. E vou copiar isso aqui, ó. Nessa outra parte aqui, ó. Só que ele vai ficar menor do que... Bom, vamos fazer o seguinte. Então, vamos aqui na parte de Options. Vamos aqui em Sheet. Vamos escolher, então, aqui A3, tá? Vamos aumentar essa folha aqui, ó. Agora sim, ó. Então, vamos agora aqui em Past. E eu tenho agora... Aqui o meu circuito, tá? Esse documento aqui, Search Documento, eu vou fechar ele e vou... Vou fechar aqui, ó. Não preciso mais dele, tá? Pessoal, olha o que que acontece aqui. Nesse circuito, eu já tenho aqui a parte do microcontrolador, tá vendo? Ó, STM32L100. A propósito, pessoal, muita gente no comentário me sugeriu que eu usasse uma plaquinha, já que tem pronta, tá? Eu tenho essa placa aqui. Eu vou também fazer uma espécie aí de... Eu vou fazer de uma forma com que muitas pessoas também possam estar utilizando essa plaquinha, tá? Eu vou ver ainda como é que eu vou fazer isso. Então, existe um STM32... Board, vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa plaquinha aqui, pessoal, olha só. Tá? Aqui, na verdade... É... Módulo... Deixa eu pegar aqui uma... Eu também não quero fazer propaganda de graça aqui, né, pessoal? Vamos olhar aqui, ó. Existe essa plaquinha, que é o STM32F103, tá? Ele é uma placa que você encontra fácil, como a gente viu lá no Mercado Livre, encontra fácil. Essa placa também pode ser utilizada, tá? Eu estou estudando uma forma de, também, em paralelo, montar uma outra plaquinha com esta, tá? Seria as duas opções aí pra aqueles que querem montar com aquela outra placa ou montar com essa. A parte de código não vai mudar muito, tá? Eu acho que tudo aquilo que a gente for aplicar pra essa plaquinha nossa, né, do IDC Kit, vai poder ser também utilizado nessa outra aqui, tá bom? Mas essa era uma sugestão aí de um inscrito nosso, e eu gostei dessa sugestão. Tenho essa placa, então pode ser que também eu utilize ela em alguns exemplos aí, tudo bem? Vamos lá. Então, eu estou usando esse cara, o STM32L100. Nesse cara, o que a gente consegue observar? Ele é um encapsulamento TQFP. Tá? Um TQFP de 64 pinos. Então, ele é uma bolacha quadrada, certo? Ele tem, em cada lado do seu encapsulamento, ele vai ter uma entrada de alimentação, que está aqui, ó. Tá? Seria aqui nos pinos 19, 64, 48 e 32. Tá? É muito importante com que a gente coloque capacitores muito próximo à alimentação dessas entradas, tá? Por isso que eu estou colocando aqui quatro capacitores SMD cerâmicos, tá bom? Estão colocando aí. Outra coisa. Esse processador trabalha com alimentação de 3.3, tá? Então, é necessário que a gente tenha na nossa placa um regulador de 3.3. Tudo bem? Aqui nós temos no pino 7 o sinal de reset, tá? O sinal que vai resetar o meu controlador. Aqui eu posso colocar, inclusive, um push button. Eu já coloquei aqui na placa. Depois eu vou corrigir aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui uma chave. Deixa eu ver aqui. Push button. Vamos colocar isso aqui, ó. Então, aqui, pessoal, olha só. A ideia... É colocar... Aqui uma chavinha, tá? Vamos colocar isso aqui assim, ó. Vamos colocar dessa forma. Ah, tem um detalhezinho aqui, peraí. Vamos... Vamos fazer diferente, ó. Então, aqui é a minha chave. Hum... Aqui... Vamos mudar aqui o circuito, pessoal. Tô fazendo correndo pra que esse vídeo também não fique muito comprido, tá? Tô fazendo aqui em tempo real com vocês, ó. Viu, pessoal? Esses esquemáticos aqui eu vou deixar tudo disponível pra download, tá bom? Pra vocês poderem aí tá trabalhando com eles aí, ok? Bom, ficou. Depois eu dou uma ajeitadinha aí pra vocês. Depois eu dou uma ajeitada pra que fique mais bonitinho e tal. Mas aqui o intuito desse primeiro, desse terceiro vídeo é mostrar o funcionamento, o esquemático, né? De modo que vocês consigam entender como é que vai funcionar o circuito, tá? Então, nesse pino 7 a gente tem o sinal de reset, tá? Da mesma forma que os pinos de alimentação de 3.3, a gente vai ter mais 4 GNDs, tá? Ó, 31, o 18, o 47 e o pino 63. Tudo bem? Temos esse sinal de boot, ó, que depois eu explico o funcionamento dele, tá? Mas inicialmente a gente vai colocar ele em nível lógico zero, tá? Colocar ele no GND, tá bom? Esse cara aqui, Voltage LCD, como a gente... Ele tem esse display, ou perdão, esse microcontrolador, ele tem drive pra display LCD. Não esse display módulo LCD que a gente trabalha 2x16, não. Aqueles displays de baixo consumo, tá? Ele tem módulo drive pra poder acionar esse tipo de display. Esse pino aqui, na verdade, a gente coloca aqui uma rede resistiva, de modo que você configura o contraste desse tipo de display. A gente não vai usar isso, então ele vai ficar aberto, tá ok? Aqui tá o sinal de clock, ó. Então vai entrar um cristalzinho, aqui não tem segredo, tá? Esse circuito, ele é típico pra qualquer tipo de microcontrolador. Tudo bem? Aqui eu já deixei, ó. Lembra que eu falei no vídeo, acho que vídeo 2 ou vídeo 1, eu falei a respeito do terra analógica e terra digital. Então eu já tô deixando aqui, ó, o símbolo do terra analógica e o símbolo do terra digital. Pra poder diferenciar isso na construção das trilhas, tá? E aqui eu tenho a referência analógica do conversor AD. Pessoal, é importante que esse sinal aqui de tensão de referência, ele seja muito limpo. Por isso que foi colocado aqui um filtro de segunda ordem. O filtro de segunda ordem passa baixa, ele é formado aí pelo indutor, tá? E também formado por um capacitor. Então você tem um filtro de segunda ordem, tá? Veja que eu aproveito aqui os 3.3, né? Coloca um indutorzinho de 100 micro e depois um capacitor de 100 nanofarads, tá? Então isso faz com que você isole lá a alimentação digital da alimentação analógica. Essa parte toda aqui, pessoal, seriam as portas, né? Então veja que as portas do Mi Controlador são todas, a maioria como 16 bits. Embora o Mi Controlador seja de 32, as portas são todas de 16, tá vendo? Você tem lá do PA0 ao PA15, o PB0 ao PB15 e depois do PC0 ao PC15. E da porta D a gente tem apenas o PD2, tá ok? O que a gente vai fazer? Esses pinos aqui, pessoal, o PA13, 14 e o PB3, tá? Ele é dos pinos, respectivamente. 46, 49 e 55 são responsáveis pela gravação em circuit, tá? Que é uma gravação do tipo SW, tá? SWD. Se eu não me engano, é Software Wire... Não, Serial Wire... É, isso mesmo, é o SW, é Serial Wire Data I.O., Serial Wire Clock, tá? Que é um tipo de comunicação serial para fazer a gravação em circuit, tá? É um tipo de gravação serial síncrona, que significa que eu tenho o dado sincronizado com o clock. Tudo bem? Ok. Bom, então esses pinos aqui, ó, são responsáveis, são colocados nesse tipo de conector, tá? O conector SWD, ó. Tudo bem? Que tá lá na minha plaquinha já, tá? Tá conectado e depois eu mostro pra vocês ele funcionando, ele colocado aqui no meu circuito. Eu vou fazer depois, pessoal, uma aula específico da parte de gravação em circuit, tá? Eu quero explicar como é que funciona, porque ele tem esse tipo de gravação, ele tem um outro tipo de gravação, que é o JTAG, tem mais uma, tá? Então eu quero abordar com vocês, como esse assunto, esse tópico, ele é bastante complexo, eu quero abordar isso tudo numa aula só, tá? A princípio, a gente vai usar esse tipo de gravação, tá? Vou deixar aqui, pra próxima aula, um LED no pino 4, pra que a gente possa fazer um blink, né? O famoso blink, né? Da primeira programação que a gente for executar aí nesse exemplo, tá? Aqui, pessoal, a gente tem a parte de fonte de alimentação, então vai entrar aqui um jack, né? Vai entrar aqui um jack ou um conector de borne, né? Vai entrar aqui com um diodo pra você evitar com que a placa queime se você inverter a polaridade. Tem aqui um regulador 7805 e depois tem um regulador aqui LM2980, que é um SMD, um pequenininho, tá? Na placa, pessoal, como é o SMD, ele é muito pequeno, na plaquinha padrão, plaquinha perfurada, eu tô usando LM1117, que é um TO220, tá? É exagero, pessoal, porque essa alimentação aqui, ó, de 3.3 só vai pra parte digital, vai pro microcontrolador, vai pra tudo que tem baixa corrente. Então, não é muito necessário você colocar um regulador que dissipe, que precise de um dissipador ou muito grande. Mas, vocês vão ver depois aqui na placa que eu coloquei o LM1117 só pra facilitar a minha montagem. Na placa definitiva, tá? Eu vou tá colocando o SMD, porque aí eu vou lealtar lá bonitinho, tá? Pessoal, é complicado, né? Na hora que eu tô gravando o vídeo, começa a me gravar o telefone ali, entendeu? É dose. Eu não vou atender agora, não. Tô gravando o vídeo e eu vou perder tudo que eu tô falando, né? Bom, então vamos lá. Tentar ver que eu não tô escutando o telefone aqui. Vamos lá. Então, tá aqui. E o pior que é 19 horas, né? Então, já não era mais pra tá fechado na empresa. Tô gravando isso aqui agora. E o pessoal fica me ligando. Bom, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho isto, tá? Ficou essa parte, então, ó, o do microcontrolador, o regulador. E também aqui o gravador, o conector pra gravação em circuit. Tudo bem? Vocês podem observar também, pessoal, o seguinte. Olha só. Aqui, a gente tem, tá tudo, ó, as referências, ó, tá tudo com interrogação, tá? Então, a gente vai dar um annotate aqui, ó. Então, a gente vai aqui, ó, em Tools. Annotate Schematically Quickly. Vamos dar um Yes. E ele já atualizou tudo pra mim, ó. R1, C1, C2, C3, Y1. Ó, os capacitores também estão todos já com referência e assim por diante. Tudo bem? Então, pessoal, essa primeira parte, né, aí do esquemático, eu tô mostrando pra vocês, que é o que já tá montado aqui. Vou levar agora a câmera aqui perto, na sequência, pra mostrar como ficou aqui. E, na próxima aula, na sequência dessa série, eu vou fazer o programinha, tá? Vou fazer um programinha aí de, de, piscar LED. Desde o início, a gente vai estar usando o Micro C, então eu vou mostrar como é que cria um projeto no Micro C, como é que, qual o programa que você vai utilizar pra fazer a gravação, que é um outro, um outro programa, tá? Que a gente vai estar usando esse gravadorzinho aqui. Então, esse gravador, ele não funciona diretamente no, no, no Micro C, então a gente tem que usar um outro software, tá? Mas isso vai ser explicado, tudo detalhadamente, na próxima aula do nosso, nossa série de microcontrolador STM32. Então, pessoal, bora lá, vamos ver na sequência aí a plaquinha, é, que, a montagem aí da plaquinha, ok? Bom, então olha só, pessoal, tá aqui a plaquinha, tá? Essa parte aqui, ó, é, ainda só que tá colocado, tá encaixado. Deixa eu tirar isso aqui, peraí, bom. Então, essa parte aqui, ó, que eu quero explicar pra vocês, essa parte aqui, ó, que é o que eu mostrei lá no esquemático do Auto Design. Então, é, agora já tá colocado o nosso microcontrolador, que tá aqui no soquete, ó, tá? Tá nesse soquete. Aqui, então, ele vai dessa forma, né? Vai conectado aqui dessa forma. Aqui tá o botão de reset, tá? Aqui, ó, tá a parte do, do, da fonte de alimentação. Aqui tá aquele, o borne de duas vias. O diodo aqui embaixo, ó, que é o diodo de proteção de inversão de polaridade. Aqui tá o capacitor de entrada. Entra num reguladorzinho de tensão, 7805. Eu coloquei aqui um dissipador, é, justamente pra, pra, caso, por exemplo, eu tenha um display LCD. Normalmente o backlight do, do display LCD, ele consome bastante. Então, ele acaba esquentando, é, razoavelmente, o 7805. Então, eu coloco um dissipadorzinho. Tem um capacitor aqui de saída. Tanto eletrolítico, como um capacitor aqui, ó, é, de poliéster, tá? Então, um capacitor eletrolítico pra filtrar frequências baixas. Um capacitor aqui de, é, na verdade, aqui é um capacitor de multicamada, tá? De poliéster de multicamada. É, então, pra frequências altas, tudo bem? Ruído, essas coisas todas. Ruído, aquilo que eu falei pra vocês, ó, aqui, eu tô usando, ó, deixa eu ver se eu posiciono aqui de uma forma que vocês consigam visualizar melhor, ó. Aqui, tô usando o LM1117, é aquilo que eu falei. Lá no esquemático, eu tô usando o LP2980 de 3.3. Lá no esquemático, ele usa, então, esse regulador, que é um SOT23. É um componente bem pequenininho, é do tamanho de um transistorzinho SMD, um BC8, alguma coisa, tá? Tá? Então, é meio difícil eu soldar ele aqui. Então, como eu já tinha esse LM1117, eu optei, né, somente por gerar a tensão de 3.3, então pode ser esse cara aqui. Mas, na placa definitiva, eu vou estar usando o LP2980. Aqui, vocês também podem estar adotando essa técnica, né, usando o LM1117, que fica mais fácil a montagem, tudo bem? Aqui tá o cristal, ó. Temos aqui o cristalzinho de 8 MHz e os dois capacitores aqui de 18, 20 pico-farads. Aqui a gente tem o resistor, ó. Deixa eu colocar assim, ó. Resistor de pull-up do reset. O capacitor de 100 kpf, né, 100 nano. A chave, né, o push-button de, de, do reset. A parte aqui, pessoal, do, do filtro, ó, do filtro de, de segunda ordem, né, onde eu tenho um indutor aqui. Isso aqui é um indutor, tá, pessoal? Indutor, deixa eu aproximar aqui, ó, pra vocês. Ó. Aí, ó, tá, então aqui a gente tem, ó, um indutorzinho de 100 µR e um capacitorzinho aqui, ó. Esse sinal aqui, ó, ele vai pra aquela referência positiva. Como eu falei pra vocês, essa referência, ela é usada em toda a parte analógica do, interna do microcontrolador. Por exemplo, os conversor analógico digital, ele tem que ter uma referência tanto positiva como negativa, é bem confiável, né, a referência positiva vem desse circuito com filtro e a referência negativa vai alimentado na parte do terra analógico, né, que vai ser essa parte aqui, ó, tá, terra analógico e aqui em cima o terra digital, tudo bem? Então é isso aí, ó. Ah, e aqui tem o ledzinho que vai piscar, tá, que tá naquela porta, aquele, a única porta lá, o único bit ali, tudo bem? Então, pessoal, é isso aí, tá? Já peço aí, pessoal, o seu like, eu acho que tá ficando legal, pessoal, acho que esse vídeo aí, nessa série, merece aí um like seu, né, pessoal? E se você caiu aí, de repente, no meu canal e você tá gostando do conteúdo, dá uma olhadinha, pessoal, tem bastante coisa, a gente tá fazendo um vídeo diário, né, você que é aí da área de eletrônica, você que gosta de programação, você que gosta de IoT, né, sistemas embarcados, pessoal, se inscreve aí no canal, porque aí é a forma de você tá, né, acrescentando aí o conhecimento na sua carreira, ok, pessoal? Então é isso aí, abraço a todos e vejo vocês aí nos próximos vídeos.